Saudações nobres e queridos amigos, fusqueiros, amantes dessa viatura maravilhosa do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Estamos nós hoje aqui acessando a PR040, sentidos Rio Juiz de Fora. E nós estamos indo em direção a... Bem Costa. Bem Costa. Eu, meu parceiro Lucão e minha doze Gabi. Vamos dar uma voltinha ali na casa da Laurinha, dar uma voltinha, fazer uma visitinha nesse sabadão bonito demais de nosso Deus aí, ó. É de 11 de Fevereiro de 2016. Ah, dormi bem. É bem 2016, né? 2017. Excelente 2017 pra vocês. Pois é. Então nós vamos lá fazer... Vamos dar uma volta aí, 55 pontos do nosso Fusquinha 68, na estrada de Petrópolis, Rio de Janeiro. Não, tá gostoso o ventinho. O melhor do Fusca na estrada é o vento. E você, meu amigo, vem com a gente, vem com a nossa companhia. Mais uma vez, uma grande alegria estar com você aqui com a gente a bordo. Um abraço aí pros 48 mil inscritos. Como é que nós chegamos nesse número? Nós não sabemos. Estamos nós aqui unidos, felizes, alegres e contentes com o nosso cinto de segurança abdominal. Não é grande coisa, mas eu... Mas a gente vai sempre na parte da proteção de Deus, dirigindo com muita atenção, responsabilidade e paz e amor no coração. Não é? Aí, Gabi, curtindo o ventinho. O camarada do Toyota me ignorou, saiu na frente acelerando. Entendeu? Mas se eu ligar meu turbo, ele vai ficar com medo. Ah, vai. Não vai então. Vamos lá. Não tem turbo, não tem nitro. Aqui é o charme do Fusquinha 68 1300. Em breve, varão vermelho estará de volta. Aí, já tá com o motor lá pronto. Falta agora o seu hélio montar para nós. E esse ano nós vamos trabalhar bastante de Fuscão vermelho, varão vermelho. 1974. Bom demais. Vamos que vamos. Vamos chegando lá em Bemcosta. Ainda temos aí um carro aí, uns 45 km pela frente. E você vem com a gente. Vou mostrar para vocês ali mais adiante o castelo de Taipava. Muito bacana, hein? Então vem com a gente. É isso. Carro abastecido. 80 km por hora. Tá bom demais. Tá na sua alegria. É pra gente uma grande felicidade. Valeu? Vamos trabalhar. Tá já. Bom. Fechamos todos os vidros. A Gabriela pediu para fechar porque ela queria viajar com tranquilidade. Sem vento. Mas eu não quero. Ficou bem silencioso aqui, né, Lucas? Ficou ótimo. Ficou ótimo. Na verdade, estava. Na verdade, estava. Uma bosta. Por que? O Fusca tem que ventar mesmo. Tem que abrir tudo quanto é... Tudo quanto é... Corte enorme. Tem que abrir aí o ar condicionado. Por que ele tá me olhando, Lucas? Tá me achando engraçadinho? Não sei lá, porque você pônera um pouco. Fecha a manzeira. É. Aquele é um aperto. Faz assim, ó. Pra gente aqui. Isso. Ajeita lindo ele aí. Limite da velocidade 110. Mas nós vamos seguindo aqui a 80. Mas trocamos recentemente. Colocamos uma chave geral. E trocamos o regulador de voltagem. Agora ele tá... Não tá carregando tanto. Tava carregando quase 16. Por isso que explodiu a bateria da última vez. Mas agora já tá funcionando redondo aí. Só essa seta aí que é uma coisa, né? Vamos lá. Pra Mercedes aí. Mas agora tá viajando. Tranquilão, tranquilão. Vamos passar mais devagar ali pra poder filmar o castelo. Muito maneiro esse castelo. No visual. Para você. Antes ele era bem coberto. Agora já tem sido praticado vários eventos por aqui. Olha lá. Você já viu um castelo original, tá? Não é réplica. Não é réplica. Não foi feito recentemente pra chamar o turismo. Ele já foi usado como um castelo mesmo? É? E eu já fui ali dentro. Você já veio. O Luca já veio aí na visita do colégio, né? É. Aí ele... Não é muito interessante. Opa! Olha lá. Que bacana. No detalhe pra você. Algumas celebridades já fizeram... Já se casaram aqui. O material dele veio todo de fora. Agora eu não lembro. Mas... Como foi o material? O material dele. Todo ele veio construído todo. Acho que veio de Portugal. Enfim. Veio ele. Mas vão nós. Paz. Paz de Deus. E adiante. Ele é todo cheio de preto. Vamos que vamos. Ruma bem posta. Olha o bom GTI que vai passar aí, ó. Ah, não. Não é o GTI. Mas é bonito, hein? Filma aí pra mim depois. Ah, pai. Gostei de filmar. Ah, não tem tranquilidade. Não tem tranquilidade. Mais frio. Vamos passar o patamarjo. Olha a pedra do telefone de cima, pai. É isso aí. Fecha pelo menos esse quebrado. Fecha pelo menos aqui o nosso... Ah, mas é onde que vem fingir. Para condicionar. Para poder, Gabriela... Ficar tranquila lá com seus cabelos. Porque ela já tá igual a Maria Maluca lá atrás. Olha só. Chega, Gabi. Tá igual a Maria Maluca aí. Ó. Maluco sem camisa na estrada. Ô, louco, senhor. Primeiro sua segurança, maluco. Depois o restante. Tá doido? Passando ao lado agora da cervejaria Itaipava. Que manda a nossa cerveja aqui de Petrópolis. Que não bebe? Petrópolis, Rio de Janeiro. Para o Brasil inteiro. Eu não bebo, não gosto. Porém, não me custa ressaltar a qualidade do produto petropolitano para todo o nosso Brasilzão bonitão. E a gente aqui na BR-040. E a Gabriela ouvindo Infiel. Meu Deus. Que música fina, bem. Meu rádio, meu Fusca não tem rádio, não tem CD. Mas ela insiste em ouvir essas músicas... Como é que é? De La Múria? Como é que chama? Hã? La Múria? Como é que é o nome dessa música? Que tristeza. Como é que é o nome dessa música? Chorencia? Como é que é? Sofrência. Ô, louco, bicho! Ê, mundão bonito! Nos aproximando agora do pedágio que divide, separa as cidades de Petrópolis e o município de Areal. Estão nos próximos a três rios, mas antes disso nós vamos... Por que você vai no que tem... Uma moto. Vou na outra, né? É melhor. Ninguém. Vamos pagar o pedágio. Que que é isso, cabelo? Estão ouvindo isso. Que que é isso, cabelo? OI! Oi! A gente tá... Tava dando a encostar pra cá... Pau! Pau! Manda lá na frente, rapaz! Manda lá na frente, rapaz! O carro já está lá na frente Esse já está fazendo a curva Só para desentufir os bicos, está filmando o céu, né Lucas? É, o carro solto, placa, pote, fio e mato, agora Passando por areal, as lojinhas, eu já trabalhei aqui Eu vinha durante a semana aqui, eu era vendedor Pois é, associação atlética arealense Olha o rio Quem vai querer ver o rio? É, eu vim aqui vender, meu amigo Já trabalhei na Balduco, Nabisco, Sucutial Já rodei esse Brasil, hein? Aqui em 2012, né? Em 2012 eu acho que teve uma enchente Eu não sei bem se foi em 2012 Mas teve uma enchente Olha só onde foi Vou dar um zoom até lá naquela casa Dá para ver o nível Até onde foi Aqui ó, em cima daquela Tem uma casa ali que dá para ver melhor Olha só Teve uma inundação, a chuva muito forte Tiveram que abrir as comportas Comportas Ali, tem uma linha abandonada aí Dá para ver? Tem Você está na nossa companhia em Areal Antigamente era distrito de Três Rios Hoje emancipada Acho que foi emancipada em 1991 Inclusive eu estava presente na cidade Porque eu namorava a Fernanda Tia Sônia morava aqui na cidade E a gente sempre vinha para cá Cidadezinha De interior Tranquila, tranquila Vizinha As Minas Gerais Bão demais também Ah, é longe, mas Essa casa aqui dá para ver, ó Ela ficou abandonada O mato já cobriu Não dá para ver Mas a marca está lá A marca está lá Tem carro atrás Não dá para filmar Como sempre, né? O povo não tem Opa! Vamos tocando a nossa expedição de Fuscão Esse pedacinho aqui de Areal é bem bacana Mais retirado ali do centrinho Da cidade Caminhozinho de bem posta Que a gente Frequenta muitos anos Laurinha era pequena E a gente frequenta aqui há muitos anos Essas crianças bonitas aí Não eram nem nascidas Agora já está aí tudo grandão Gabriela com 13 anos E o Lucas já está com 10 Gabriela já tem crush Tanta crush, Gabriela Não interessa Não? Não Como é que é? Não interessa Não interessa? ou tomei um TURN DOWN FOR WHAT TURN DOWN FOR WHAT Não interessa UAU!! Vamos prosseguindo Até chegar na casa da Laurinha Pela estradinha Entre Arial e Bem Posta Tem um lanchinho, pai Ah, um lanchinho Tem um biscoitinho Agora nós estamos chegando na parte que sempre Divide as opiniões, né? Porque Temos duas opções Ou nós vamos Pelo atalho Ou nós vamos pela estrada Não, mas aqui Quando a gente está de jipe, a gente sempre vai por aqui Mas é uma poeirada danada Então hoje nós vamos para Bem Posta Seguindo aqui A BR393 Opa, moleque está levando outro ali na fé Esse trechinho aqui Quando eu comecei a frequentar Não tinha quase que casa nenhuma Hoje em dia, totalmente loteado Mostrar mais pra frente ali Quantidade de casa que tem ali Antes era um bachadão Agora está totalmente Cheio de casa Na próxima Guaraná de Sida Era uma melhorada no asfalto aqui Da última vez Estava ruim de lascar Os barzinhos do interior É, aqui está meio esquisito Ainda mais está melhor que da última vez, né? Aqui, ó Não tinha casa nenhuma São as modernidades O sítio não existia O sítio não existia Não é Aqui que era bacana Aqui, na proximidade da fazenda bem posta Muita gente vinha pra cá pra passear Pra comprar coalhada Queijo Iogurte É, iogurte Doce A fazenda Estava em plena atividade É, está bem ruim o caminho, hein? Só por falar É, foi só falar Agora chegava aqui, ó Uh, até lá embaixo Não vinha uma casa Ao longo desses anos Agora está tudo loteado Agora aqui, ó Tinha nada Estava pra ver a estrada Lá no final Só no bachadão Mas é isso aí, né? A vida que segue As cidades vão crescendo Ampliando Vai virando loteamento E vê um cachorro Um totózinho aí No meio da rua E Tá ficando Tá ruim ainda Oi, tia Aqui era um bachadão E vamos chegando Na casa da Laurinha Tomei uma ultrapassagem Trechinho Off road Da Trechinho mais isolado Da viagem Agora começa o Paralelepípedo E tem o pedágio E tem o pedágio E eu já disse Fusquinha não adora O Paralelepípedo Ele odeia isso É isso aí pra vocês A antiga fazenda De bem-posta E o dedo está caindo É, tá caindo lá Aqui que era a sede Que a gente vinha comprar as coisas Passear um pouquinho Aí um tempo funcionou como hotel Eu vendia até aqui Viajava até aqui A fazenda acabou Mas o pedágio continua firme e forte Secular Acho que três de aí Acabou até a cancela Caiu Agora é cordinha Vamos pagar mais pedágio Vamos nós chegando No sítio da tia Sônia Mãe aí Mãe aí É rei de casa, né Brincando Conheço Na cabeça Estamos nós aí Vamos lá Ablar o portão É, o dia do Lucas Acho que chegando aqui No sítio Lá vem o fuscão Lá vai ele Agora aqui já no sítio De bem posta Nós Com a Laurinha O Lucas já está catando Uma minhoca aí É, para pescar Como é que está aí Olha o galo Que veio lá de casa Olha o galinho Eu não sei se ele é o Petrópolis Ou se ele é a Cascatinha Ele é o Petrópolis É, Petrópolis Veio lá de casa Para cantar aqui longe Estamos aqui Em bem posta Com o Lucas Gabi E Laurinha E agora nós vamos pescar De fusquinha Cadê a minha Minhoca 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 Nossa minhoca está aí Nossa vara de pescar Já está confortavelmente Estalada lá atrás E agora nós vamos pescar Porque esse meu menino aqui Ele é pescador Quem te ensinou a pescar, Lucas? O Lucas Não, ele sabe pescar O menino é bom demais Vamos chegando lá Vocês vão ver a aula de pescaria Que ele vai dar hoje De novo, né? Nossa, esse meu pescador É fera, hein? Mal colocou Aí já pegou Vamos soltar ele rápido A pescaria aqui Não foi muito promissora Só pegamos um primeiro Lambari ali E depois não mais Então Gilberto falou que conhece Um outro lugar aí Vamos com ele Você já viu alguém Filmar Andando de Red Fui Ah Só aqui nesse canal, né? Vamos para o outro endereço Vamos pescar de baixo da ponte Olha a roubada Que ele enfia a gente Né? Tu aceita Não tem culpa de nada É isso Vamos pescar de baixo da ponte Agora vem 300 mil carros Pode desligar A pesca não foi muito promissora Porque só pegamos um labarazinho E aí, Lucas? Muito chato É Aí o Gilberto falou para a gente pescar De baixo da ponte Lá do Rio Achei muito perigoso O trânsito está todo parado Cheio de caminhão Lá na pista Tem que deixar o Fusca De um lado Abandonado E pescar lá do outro lado Da rodovia Eu não gostei dessa ideia, não Do jeito que O povo rouba carro aqui E ir em qualquer lugar, né? Então Seguindo aqui pelo centrinho De bem posta O Gilberto fez sinal Para a gente seguir ele Deve estar levando a algum lugar Ou não, né? Vamos ver O que dá para fazer Mostrar para vocês A igrejinha Ali na outra praça Parar por lá Agora finalmente Nós chegamos aqui Na igrejinha Na pracinha de bem posta Nossa viatura Agora está completa O Gilberto Agora hoje em dia Usa óculos Olha como é que o tempo passa A Laura lá É É Agora as árvores aqui Também cresceram bem Mostrar a igrejinha Bonitinha Como é que é o nome Do santinho aqui Da igreja Nossa Senhora da Conceição Nossa Igreja de Nossa Senhora da Conceição Ó Todo mundo lá Deve ser sete Sete e pouco Sete E a gente passeando Aqui em bem posta Nossa pescaria Dessa vez Foi por água abaixo Faiou Aí ficou Para uma próxima E agora o Lucas Falou o que é ir no parquinho É ué Ah não É um homem pequeno Dá uma encostada Aqui Ele vai lá na praça Na contramão mesmo Não né Pega mal né Bota lá do outro lado É realmente Agora não dá para ver Mais nada Oito e meia da noite Vamos embora Tocando de volta Para Petrópolis Rio de Janeiro Com paz, amor Alegria e coração Bora para a BR Estamos nós De volta Cidade de Petrópolis Voltando agora então De Arial E toma mais pedágio Eita Não acaba nunca Estamos nós No caminho de casa BR-040 Vocês estão vendo Uma coisa aí Não Tudo escuro E nós aqui Suave na nave No nosso Fusquinha A lua está bonita Tira foto A lua cheia A estrada O Fusca A lua cheia O Gabi O Lucas querendo dormir Lá no banco de trás A Gabi aqui comigo Vocês estão vendo a Gabi? Pois é Conversando com a Gabi aqui Sobre comprar uma Kombi Corujinha Que pode vender o Opala Aí a gente está trocando uma ideia aqui Que a gente podia vender o Opala Opa E partir atrás do nosso Desejo aí Que é comprar a Kombi Corujinha Apareceu recentemente um amigo Que nos mandou um e-mail Oferecendo uma Kombi Corujinha Marrom Muito bacana Lá do Rio de Janeiro O Lucas falou que é vermelho É, o Lucas falou que é vermelho Mas como o Lucas é daltônico Então realmente Não enxerga muito bem não Mas a gente está para lá no Rio de Janeiro Para ver o problema nosso Que a gente está fazendo obra agora Nós vimos recentemente uma Kombi Nós vimos recentemente uma Kombi vermelhinha Que a gente já estava namorando há um bom tempo Mas acontece que a dona Passou um maluco de moto na contramão A dona passou de A gente tinha oferecido seis Ela passou para sete e meia Depois ela fez os documentos Aí de dez virou quatorze Botou na internet por dezessete Então não entendi nada Ainda botou Ainda botou a propaganda da Kombi Como É Ótimo Mostado Relíquia Nada para fazer Quem vê compra É Mais o que Tudo funcionando Meu Deus do céu Eu sinceramente Eu não concordo não Ela me mandou um whatsapp lá Perguntando o que eu achei do e-mail Eu falei assim Olha Vou ser muito sincero Mas eu não concordo com isso não Acho que a propaganda do Do que a gente está vendendo Deve ser verdadeiro A pessoa Até porque a pessoa vai vir Vai dirigir Vai ver que o Que o carro faz Nós publicamos o vídeo aí Você viu Da Kombi vermelha Batendo tudo Olha o castelo de Itaipava Passamos aqui hoje cedo Olha só Como é bonito O castelo de Itaipava À noite Muito legal Agora Agora é Bar Hotel Restaurante Né Gabi Mas então a gente está avaliando Com calma Nessa questão da Kombi Porque A gente tem sempre Sempre vem aqui Para a Bem Posta Para a gente Uma grande alegria Estar com o carro cheio E a Kombi Nos possibilitaria Vim todo mundo Ir para Tebas Ir para Cachoeira Ir com calma Não precisa estoporar o carro todo Fazer a mesma coisa Que a gente faz de Fusquinha Lógico que a Toyota Bandeirante Tem muito mais resistência E vai muito mais longe Mas a Kombi seria bem legal Sobras Período difícil para todo mundo De crise Então vamos analisar com calma Vamos chegando em casa Valeu pela companhia Até aqui Na BR-040 Agora nós estamos vindo Do sentido Juiz de Fora Em direção ao Rio de Janeiro E vamos que vamos Meu amigo Chegamos em casa Mais uma vez Tranquilos Graças a Deus Viagem boa Tudo bem Agradecendo a todos Pela companhia E convidando Para a próxima Passeio Na nossa companhia Gente Um abraço Para todo mundo Felicidade Fé em Deus Valeu E até mais Tudo de bom Tchau, tchau A gente chegou em casa E O parceiro Continua dormindo Ô Lucas Apagadinho Tá suave na nave O Lucas Já chegou O vídeo já acabou O Lucas Opa Tá dormindo aí Rapaz Ê menino Chegou em casa Lucão Bora Graças a Deus Mais uma Viagem Tranquila Na paz de Deus Fusquinha Funcionando perfeito Na ida e na volta Pra gente Que gosta É uma grande Alegria Uma grande Satisfação E Podendo fazer Esses passeios Curtos que sejam Na companhia Da família Seria pra gente Uma Grande alegria Um abraço Pra todo mundo Fiquem com Deus E até a próxima Se Deus quiser Bye bye